A aula de Realismo, para você entender um pouco mais sobre este movimento. Antes de tudo, começamos pelo contexto histórico. Antes do realismo, o romantismo acontecia no período da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Um momento da queda do absolutismo e de esperança de grandes mudanças. Só que o mundo realmente fica diferente, porém isso não significava bom para todos. As indústrias trouxeram péssimas condições de trabalho, miséria e más revoluções. É neste contexto que surge o realismo, uma fase no qual apareceram socialistas, radicalistas e muitas pessoas insatisfeitas com o sistema e que começam a expor os problemas e reivindicar os direitos. O realismo começa na França em 1857, abandonando o idealismo romântico, com os escritores realistas propondo uma representação mais objetiva e fiel da vida social. Eles se negam a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento e fazem dela um instrumento de denúncia dos vícios e da corrupção da sociedade burguesa. Denunciam as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião e a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês. Na pintura, as obras retratavam cenas do cotidiano das camadas mais pobres da sociedade. O sentimento de tristeza é expressado claramente através das cores fortes. O grande objetivo dos pintores era retratar a realidade do povo de maneira concreta e não uma forma idealizada como nos movimentos anteriores. Era pintura social denunciando as injustiças e imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. Na arquitetura, arquitetos e engenheiros procuraram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações, ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, entre muitas outras. Na escultura, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas das vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Procurava dar detalhes do real por mais rude ou feio que fosse. Aqui você tem uma comparação, a diferença entre o realismo e o romantismo. O realismo tendo como características a objetividade, realidade e fatos observáveis, inteligência e razão, a verdade universal, a mulher mostrada com seus defeitos e qualidades, uma linguagem direta e uma narrativa de ação e de aventura. E o realismo no Brasil? Seguindo de perto as tendências do realismo na França e em Portugal, os escritores brasileiros fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira. Em 1881, diferentemente do que acontecia na Europa, o Brasil não vivia o processo de desenvolvimento industrial. Éramos ainda um país essencialmente agrário, além de monarquista e escravocrata. Apesar dos crescentes movimentos liberais, só nos últimos anos dessa década ocorreram o fim da escravidão e a proclamação da república. No Brasil, o marco inicial do realismo é a publicação em 1881 de dois romances, o Mulato de Aloysio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas Machado de Assis.